Agora, o mestre, aqui, eu tenho outra reportagem do senhor falando, já em 77, já, tá? Eu sou com 32 anos, pentacampeão capixaba dos médios ligeiros, né? Pelo Rio Branco de Vitória. Sim. E conforme eu estava perguntando lá, quando que o senhor falou assim, não, agora eu vou deixar o vale tudo e vou competir no boxe? Quando foi que aconteceu isso aí? Eu, no boxe, no boxe, eu não tinha peso, não. Eu nunca vintei com ninguém do meu peso, não. Sempre é a mais pesada, é a peso pesado. E eu também não treinava, não, né? Eu ia pra lá e já é pancada, meia porrada comigo, né? E ia pra lá e eu nunca levei a sério, não, né? Aí eu só cuidei dos meus filhos, me ensinei meus filhos e a carreira deles deu o resultado que tá dando agora. Eu sou o único no Brasil, no mundo, não sei, que tem dois filhos, só dois filhos em uma Olimpíada. Exatamente, isso, com certeza. Agora, ô mestre, outra coisa interessante também, é que o senhor, 18 filhos, é isso mesmo? É, sim, eu tive três casamentos, né? Eu tive o cara, o Cavalega, o Rio e o Maria deles, e Maria Olinda, que é mãe de nove. E aí, como que o senhor escolheu, né, o Esquiva e o Yamaguchi? O senhor foi observando, falou, ó, isso aqui leva mais jeito. Quando foi que o senhor falou, ó, vou colocar esses dois aqui pra lutar? Yamaguchi é uma homenagem ao mestre, né, o japonês. Sim, mas quando que o senhor percebeu qual o talento dele, é isso que eu falo? Sim, o talento era, eu precisava de ter uma mulher, eu não gostei, assim, de ter minhas companheiras, assim, ficarem a ver comigo, de cor da minha, não, eu queria mais clara, loura, que até a sobrancelha fosse loura. Mas aí, pra mim ter uma mulher loura, pra mim ter um desfile, igual aqui, eu encontrei uma morena, forte, com as costas igual tem no cílio, mais forte do que eu, que quando eu pedi ela, quando eu conheci ela com 15, 16 anos, falei assim, eu não me levo a você, porque eu me dou nove filhos, assim, eu te dou honra, não tinha futebol. Ela teve onze filhos, os dois morreram, os nove ficaram, eu pedi e ficou. Bom, a gente estava conversando com o Yamaguchi, fizemos uma entrevista com ele, ele falou que começou por volta de 13 anos, é isso? O senhor já atacava eles pra socar a bananeira lá? Ó, com 13 anos, eles já iam pra bananeira, né, que eu não tinha saco na época, quando tinha saco, era de longe, caminhão, era muito difícil, mas eles nasceram no tatame, né? E eu nunca soube ensinar outras coisas a eles, né? Eu tinha que passar isso pra eles, e graças a Deus a minha profissão passei pra eles, estão levando em frente o meu nome, a minha história, eles estão representando bem. Agora, ô, mestre, o senhor tá aí em Miami, né, junto com o Yamaguchi, certo? Tampa, Tampa, tá na Flórida, Tampa. Isso, isso, desculpem, na Flórida, lá em cima, mais pra cima em Tampa. Tampa, mas a pergunta é a seguinte, os americanos aí descobriram que o senhor é essa lenda toda, já? Ah, foi primeiro em Las Vegas, quando eu fui em Esquiva, mandou anunciar o pai de Esquiva, a televisão me deu uma cobertura legal, fui parar no telão. Porque os americanos, eles geralmente gostam de enaltecer essas pessoas, né, que no Brasil, às vezes, a gente acaba esquecendo, né? Infelizmente, o Brasil não dá tanto valor, mas o americano abraça isso, né? E eu fico curioso em saber, porque se mostrar um vídeo ou dois desse aí, os americanos já vão querer fazer um documentário, um filme, alguma coisa, né? É, eu acredito que pode chegar esse momento, né? Vamos, quando for os campeões do mundo, um profissional, eles vão ver quem é Toro Moreno. É, na verdade, já existe um documentário do Toro Moreno que foi feito aqui no Brasil, se não me engano, em 2006, se não me falha a memória, né, pelo canal Curta, né, que faz parte da, né, da rede de cultura lá também, tem um bom parceria lá. Esse documentário, infelizmente, acho que é difícil de, não tá mais sendo veiculado, né, mas esse documentário existe, eu vi um pedaço só dele, e realmente ele conta a história, né, uma parte da história do mestre aí. Tem algumas matérias muito interessantes, na própria revista Trip fez uma matéria também com o Toro Moreno, tem, né, o Toro Moreno, quem quiser pesquisar no YouTube vai encontrar vídeos dele. Agora, uma coisa também, Sandro, que eu acho que você não sabia, Sandro, em 2014, aos 76 anos, esse senhor Toro Moreno fez uma luta de boxe contra um pugilista que era 44 anos mais novo. Como é que foi isso daí, mestre? Eu tô sabendo aqui, ó. Vamos botar até a foto. Fabrício, né, mas eu... Fabrício, essa foi com Fabrício, um aluno, né, essa luta, a gente, às vezes, acontece coisas, as pessoas pensam de uma forma ou outra. Eu tentei moldar um protetor superior ou inferior, né, então ele leva, assim, no centro dele, ele leva uma peça assim de plástico, que a gente, quando coloca ele na água morna para moldar ele, tem que deixar aquela peça, eu tirei e fechou a respiração. E o primeiro ronde, logo no primeiro ronde, eu senti diferente, ele queria cair. Quando eu expirava o que expirava, respirava o que expirava, ele queria cair, eu tinha que querer pôr ele na boca. Me incomodou e me tirou o meu cansaço, eu não terei que parar aí a luta, porque eu achei diferente, né, mas eu tava preparado. Eu queria sempre fazer essa revanche, mas não conseguia, né. Essa revanche é boa, ele não pode brigar o segundo ronde comigo, não. Nesse ronde que eu fiz, eu fiz um ronde só, só tava mandando na luta. Na verdade, ele deu sorte, então, hein. Ainda bem que você não teve essa revanche, porque eu acho que ele deu sorte no final das contas. Tem um dado, o dia da luta, o dia do Mingau, né. Esse dia foi o dia do Mingau. Agora, outra coisa interessante... Deixa eu mostrar aqui um trecho, Fábio. Pera aí, tem um trechinho da luta aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Parabéns, mestre. É muito bom, mestre. Jorge Pereira, vocês viram? Eu não entendi, mestre. Fala de novo, mestre. Tive uma outra luta com o aluno também, Jorge Pereira. E como é que foi, mestre? Conta pra gente aí. Aí ele brigou um minuto e pouco. Não chegou nem um minuto, brigou um minuto e pouco. E aí já sentiu o peso da mão. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de Jiu-Jitsu. Pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.